Maurino, Dada e Zeca, ô, embarcaram de manhã Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Maurino, Dada e Zeca, ô, embarcaram de manhã Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa, dia de pescador Se sabe que muda o tempo, se sabe que o tempo vira Ah, o tempo virou Maurino quer de aguentar, aguentou dadar Quer de labutar, labutou Zeca, esse nem falou E era só jogar a rede e puxar Só jogar a rede, era só jogar a rede, puxar, só jogar a rede Maunino, Tata e Zacão embarcaram de manhã Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Maunino, Tata e Zacão embarcaram de manhã Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador Quarta-feira santa, dia de pescador Se sabe que muda o tempo, se sabe que o tempo vira Ah, o tempo virou Maunino, quer de aguentar, aguentou, dadá Quer de labutar, labutou, Zeca, esse nem falou Era só jogar a rede, puxar Era só jogar a rede, puxar Era só jogar a rede, puxar Era só jogar a rede Era só jogar a rede, puxar Só jogar a rede Maunino, Tata, Zacão embarcaram de manhã De manhã De manhã Amém.